Convista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui conversando sobre mediunidade e falávamos no primeiro bloco sobre sintonia espontânea. A sintonia espontânea, a sintonia natural que nós estabelecemos com os espíritos, ela é quase sempre positiva. Ou seja, essa sintonia é estabelecida com espíritos que nos são simpáticos. É aquela sintonia que nos faz bem, é aquele pensamento que nos acrescenta algo. Agora, segundo o doutor Inácio, existe uma sintonia constrangedora. É o pensamento importuno, isso é obsessão. É o pensamento que vem e nos incomoda, nos desequilibra, nos desarmoniza, nos irrita, muitas vezes mexe negativamente com a nossa imaginação e de uma maneira fixa. É o pensamento fixo numa ideia. O pensamento fixo numa ideia costuma ser doentio. Quando nós temos o pensamento fixo no bem, o pensamento fixo no bem é um pensamento que nos faz bem. Ele nos traz um bem-estar, nos gera um bem-estar. E ele não nos incomoda, não nos constrange, não nos escraviza, digamos assim, não nos subjuga. O pensamento fixo no mal nos subjuga, é uma subjulgação. Aí é uma mediunidade doente, porque obsessão também é mediunidade. Só que é mediunidade patológica. É por isso que deve ser tratada. Obsessão também é mediunidade. O obsediado é médium, é médium e potencial. Nós olhamos um obsediado e falamos, mas não, ele é um obsediado. Não, ele também é médium. É um médium em potencial. Só que está doente. Está subjugado com os seus pensamentos, escravizados. Continuando, diz aqui o doutor Inácio, existem mentes que vampirizam mentes. Olha aqui. E isto, olha, nós não temos corpos que vampirizam corpos. Por exemplo, não temos bactérias, vírus, micro-organismos patogênicos que vampirizam os nossos corpos. Temos? É claro que temos toda a infecção, um tumor. Isso é uma vampirização. É uma vampirização do corpo. Células que vampirizam células. Assim como temos células que vampirizam células, adoecem essas células e fazem com que essas células venham a morrer, nós temos mentes que vampirizam mentes. Pensamentos que vampirizam pensamentos. Espíritos que vampirizam espíritos. André Luiz, em suas obras, principalmente em Libertação, ele fala a respeito dos corpos ovoides, daqueles espíritos que, inclusive, perderam a sua forma, perderam a sua forma e se apresentam, como ele chama, de corpos ovoides, e que se ligam, parasitando as pessoas. Vejamos, uma árvore é parasitada, uma pedra é parasitada, um animal é parasitado, o cavalo é parasitado, o carrapato parasita o cavalo, outros animais sugam o sangue, o morcego ataca, mentes vampirizam mentes, tanto na terra quanto no além. Diz aqui o doutor Inácio Ferreira. Assim como há obsessão de encarnado para encarnado, há de desencarnado para desencarnado. Quer dizer, no mundo espiritual, a obsessão continua, porque não se alcança a perfeição, não se atinge a perfeição. Esses dias nos perguntaram assim, ô Marcelo, você acha que a terra é um mundo em transição? Eu disse assim, olha, tudo está em transição sempre. Nós estamos em transição, o homem é um espírito em transição, mesmo nos planos mais elevados. Os mundos e os espíritos estão em transição. Nós só vamos deixar de estar em transição quando atingimos a perfeição. E quando nós chegarmos ao ponto de chegada, aí não estaremos mais em trânsito. Mas enquanto não atingirmos o ponto de chegada, estaremos em trânsito. Tudo estará em transição. A terra sempre esteve em transição, não é agora. Agora, por exemplo, tudo parece se precipitar pela somatória de vários acontecimentos. Mas a terra sempre esteve em processo evolutivo. Doutor Inácio diz aqui, o pensamento não conhece fronteiras, mas a sua intensidade e continuidade depende da força da mente que o emite. então, claro, é como uma antena, não é? Nós temos aí rádios, por exemplo, em Uberaba, temos algumas rádios aqui. A gente sai na rodovia e já não pega mais. A gente não consegue mais sintonizar. É igual o canal de televisão, por exemplo. A certa distância, você não consegue mais. Mas tudo depende da antena, da capacidade, da força da antena de emitir, de arremessar o seu pensamento no espaço e fazer o seu pensamento vibrar no espaço. Ele diz aqui ainda, há diferença entre a chama de uma vela e a de uma lâmpada, como entre a de uma lâmpada e a de uma estrela. Olha que interessante. Há diferença entre a chama de uma vela e a de uma lâmpada, como entra a de uma lâmpada e a de uma estrela. Você está num lugar escuro, você acende um fósforo, você vai enxergar alguma coisinha. Se você acender uma lanterna, você enxerga melhor. Se você acender a lâmpada, aí você vai ver tudo claro. Uma lâmpada mais potente, mais claro ainda. Mas isso depende da capacidade mental daqueles que estão desejando estabelecer sintonia. Nós voltaremos em seguida no terceiro bloco. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se no canal.